Abandonado tão sozinho Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém No longo caminho da vida O meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança Que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém Música No longo caminho da vida O meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança Que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém Sigo triste sem ninguém Triste, triste sem ninguém Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau